Agora descansem bem, caras. As coisas sempre são melhores de manhã. O que foi isso? Seu arco! O que é você? Posso entrar? Eu trouxe hidromel. Você não vai gostar da minha companhia. Ah. Com certeza. A gente vai conversar bastante. Bela casa. O que é isso? Vamos lá. Podia ter dito antes de eu servir. Por que está aqui? Só estou sendo educado. Você parece uma pessoa calma e racional. Você é uma pessoa calma e racional? Se o momento exigir calma, sim. Eu diria que o momento exige calma. Sim. Sabe quem eu sou? Antes desse inverno, houve alguns mal-entendidos. Percalços. Mas acho que nós já sabemos melhor com quem lidamos. Agora, o que você fez com os garotos dele foi autodefesa. Nós, os Aizir, vivemos para morrer. E, sinceramente, eles eram inúteis. Já o Baldo? Ele tinha valor. Era meu melhor rastreador. Resolvia tudo. Sim, ele tinha enlouquecido. Mas era útil e agora se foi por sua causa. Entende? Você tem uma dívida? Você não tem mais graça. O que quer? Que tal paz? O que o Deus da guerra, aposentado, acha da paz? Que tal a gente não matar uns aos outros? Que tal você ficar em casa? Relaxe. É só não procurar briga comigo e eu não procuro com você. Claro, isso significa que aquele ali tem que parar de procurar o tir. É... A gente sabe o que você anda fazendo. Pode parar. As ideias do tir morreram. Ele morreu. Entendeu? E aí ficamos quites. Vou melhorar a proposta. Pode ficar com o prisioneiro. Que roubou de mim. Isso mesmo. Eu sei que está aqui. Em algum lugar, seu velho malandro. Por que deveríamos acreditar? As suas promessas já valeram algo. Olha ele aí. Meu velho parceiro de crime. Ele está mais magro. Ele mente até mesmo quando. Diz a verdade. Que tipo de sabedoria é essa? A cabeça mais inteligente do mundo não consegue entender? Não vê que queremos a mesma coisa? Tá bom. Você vai gostar dessa proposta. Eu resolvo sua dívida com a minha ex. Tiro a freia do seu pé. Seu filho fica... Seguro. É o que você quer, não é? O que me diz? Não. Seja rápido. Até que enfim. Eu me esperei por isso. Você não vai daqui. A gente tem uma tradição. O pagamento de sangue. Você me deve o seu sangue pelo que tirou da minha família. Você vai ver. Isso foi pelo Baldur. Agora quero ver o famoso assassino de deuses. Eu não queria lutar com o seu irmão. Haha, não importa. Já começou a lutar? Você não luta sem o machado? Covarde. Não se segure. É um insulto. Como é que você foi um deus da guerra? É isso? Agora sim! Só isso? Você estava finalmente me mostrando alguma coisa. E assim eu posso só me dar coisa do Vandasma, diz Marta? Sim. Sabe o que eu sou capaz? Quero ver! Agora sim é uma luta. Eu queria ver suas lâminas. Mas elas não veem como você chama. Você tem que ser melhor que isso. Para de se segurar. Há com medo de sujar as mãos. Você é um inútil de merda. Você envergonha os meus filhos. Não acredito que perderam para você. Você é pelo Magni. Desculpa pela estátua, Chi. Seu pau no cu. Se você não está lutando sujo, você não está lutando, né? Seus filhos atacaram primeiro. Ótimo. Quero ver o monstro em você. Esse é o deus que matou um panteão por tudo um vacuado. Olha só, está tentando lembrar de altos antigos. Mais sorte! Os teus filhos morreram por causa de sorte! Você acha que pode vir aqui virar papai e ter uma segunda chance? Não é assim que funciona. Você é um destruidor, como eu. Eu não vou embora até ver o tal matador de deuses. Meus filhos não perderam pra isso. Esse é o homem que derrotou o Sigrum. Aí, a Valkyria! Esse é o deus estrangeiro que venceu, Baldur! Hahahaha! Isso é pelo Modi! Você deixa ele por último, mesmo morto! O que você disse? O Modi veio até nós porque tinha medo de você! Ele morreu pela sua mão! Olha o exemplo de Pai Valan! Isso parece familiar! O quê? Não importa! Eu tô cagando pra sua opinião de Pai! Eu quero ver o deus da guerra! Onde dá atenção pela luta? Deixe os deus da guerra sair! Quero ver! Deixe os deus da guerra sair! Vocês começaram isso! Mas eu vou terminar! Pai Valan! 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 Esperto! Mas isso não basta. Vai se juntar a seus filhos? Ele é você! Me mostra! Mostra o assassino de deuses! Não! 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 Ah! 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 Já entendi porque os meus filhos perderam pra você. Mesmo nessa... sua forma fraca. Mas eu não sou como eles. Quanto ao seu filho, o pai de todos tem planos pra ele. Ah! 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 Que é o Deus da Guerra! Sua dívida de sangue tá paga. Até mais. Falei que ele ia conseguir Gratons É o Sindri e o Brock Foi uma luta e tanto A gente pode ir Pra casa agora O Dean está com o Atreus Ah não Vou preparar um portal Vamos lá então Não é longe É bom ver que você está fazendo novos amigos